E aí, você podia gravar a gente jogando o pé pra pesar ainda? É, eu podia, né? E aí, mano, o que aconteceu com os caras? Os caras estavam apostando e... Não, o Lourenço, aí, o Lourenço, fala algo. Cadê o renda do pessoal, hein, mano? Cadê, cadê o pessoal? O Abdu roubou meus 20 pontos, né? Fui embora. De dar a puta. Tá roubado, velho. Deu uma caô de merda. Ficou com meus 20 pontos, hein, velho. Um safado, ele. Fala pra mãe dele. Ele tá dando call-paste no Discord pra os amigos. E aí, né? E aí, né? E aí? E aí? Vamo, vamo, vamo Matsuboto, como eu lembro Aí, você podia gravar esse jogo no pé pra pesar ele É, eu podia, né? Podia Quando a gente já tiver pica no jogo Não pegue por cima Nem pode Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo O que é essa porra aqui que tá com a interrogação? Nossa, o governo... Boa tarde, Matsuo! O que é isso? Porra, velho... Meu poder é... Meu poder é... Não sou um espelho de burro. Não sou um espelho de burro. Não sou um espelho de burro de burro. No meio de burro... O que é que você acha que tá pulando mano? Que porra é? Tem que reparar agora. Curtiu né? Curti, dá pra atravessar uns bagulho, tá ligado? Porra, morra. Eu só cheguei rápido até você fazendo isso aqui. Oxe, cadê? Eu tinha um pulo. Ah, mas eu tinha um pulo. Ah, mas eu tinha um pulo. Boa. O pulo é só o cavalo do final. Aparra lá, começa a descer. Oh, tava pagando 170 reais de internet. Tá pagando quanto, né? Por 300 mega. Aí eu entrei no site da Vivo e vi lá. 700 mega, 150 reais. Tá sendo escamado. Mas era a Vivo também? Tá pagando? É, da Vivo. É, tá bom. Ah, é que eles não ajustam o preço, tá ligado? É. Depois o cara lança uma promoção nova e não falta o preço. Nossa. Relaxa, eu não tô perdendo dinheiro aqui, confio. Ahn? Vai, vai. A senhora. Tá. Aqui. A Arquireis. Não, não. Agora, arquireis agora. Tá, tá boa a tela, hein? Não, já achei o treze e arquireis. É, então não. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Pode, 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 pode. Pode, eu trevo, trevo, trevo. Deixis, 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 deixis! Aaaah! Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu quero meus 20 pontos Agora eu sei que você faz um outro Acho que eu vou retirar Quando eu comprar uma nova vai ficar sobrada Ixi, é de tesoura aqui, mano Vai ser se deu fácil de natal Aqui a neve Aqui Aqui, entra no portal aí, segue-o Ai, caramba Eu passo pelos dois Ih, não peito não, não peito não Não, não, calma Tem que tirar isso com o dedo Ah, agora veio, agora veio Tirou, já tirou, já tirou Agora tá, agora tá Se rila aí, se rila aí Não sei se eu dou isso Eles também tem ferramentas Atendi lá Desente de motocic Tá plá Nossa, já acabou minha função, cara. Meu SSD tem 330 GB de Lurex. Olha, olha no S1 aí. Aí, vou matar ela. Ele? Vou matar ela. Vou matar ela aqui, ó. Matei, matei. 2 Cia, eu ganhei 200 GB. Que isso? Virou outro boss, virou outro boss. Não tenho nada. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. 2 Cia, Rust, 1 W2, Mortal Kombat, Teens. Eu vou desinstalar, ele já deu. Só pode morrer um por vez. E aí? E aí? E aí? E aí? Tem que limpar essa caralho, mano. Eu morro de novo. Ah não, é que eu baixei no Torre de Sandvik. Tem que ver que tem no Torre. E a gente veio 3 milerais. Pai, Fudeu. Amém. A gente tá desviando o bagulho dela, mano. E aí? 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 Morreu de novo, cara? Não, quase. Ele já comprou a porra do 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 air cooler aí, ô desgraçado. Eu compro o Waterposs. Eu compro o Levante no treino assim, cara. Eu compro o Levante no treino assim, cara. Parece uma, né? E aí? Eu. Quarto vez a conversa é esse vídeo que eu fiz. Tô no trono, e aí? O pior é o que já era pra comprar desse CCD há muito tempo, cara. O pior é? E na vez que eu tenho dinheiro, eu esqueci de comprar essa porro. Morreu, morreu. Quente vídeo, você vai ganhar? Vou cagar! Tira! Tira que eu vou cagar! Nossa! F***, b***h! Eu não sou um b****! Eu não sou um b****! Eu tô lindo! Eu ganhei um mundial! Nossa! Eu não vou... Eu acho que eu comprei o kit a primeira vez agora, lá. No jogo inteiro. Eu não sabia que o kit ficava ali. Salgados sortidos. Olha o tamanho dessas mocos! Meu Deus do céu, velho! Eu amo jogar! Eu amo jogar! Eu amo jogar! É... vai jogar! Eu não gosto de jogar vários outros programas! Eu tenho uma boa ideia! Eu agradeço! Eu não sei o que eu falo! 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 Esse é o que eu falo! Ah! Ah! Ah, né? Ah! Oi! Ai! Eu já vi a clube lá! Sim! Toma! Pula! 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 Eu não sou um espelho de guarda Pula! E o que? Mostra! Pula! 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 Solta véi, esse bagulho aqui retorno de minhas mãos é uma putz louca Tomei uma granada, eu morri com uma granada, Lorenz Qual que você precisa? Qual que você existe? Ah, que eu mamei Olha isso, escagatão Eu gosto do cavalo Eu não vou fazer isso Eu não consegui achar um arco bom, né, merda Bom, isso aí do Nani, olha os caras, os caras fizeram o outro D-check Ok Desceu Ai ai, tinha raim de riverways Agora a gente tem coisa pra fazer aqui, Matos, cê tá onde? eu sou o hacker hacker do o 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